Bem, 116, Santa Catarina é o palco do momento Cabeça apontada, direcionada no sentido Curitiba No sentido São Paulo No sentido Rio de Janeiro No sentido Espírito Santo Bahia, vai vendo Essa é a rota do Calu da Bahia nessa viajada, viu? Saí do Rio Grande do Sul, tô em Santa Catarina Vou romper aqui devagar, devagarote no sentido Curitiba e São Paulo Bahia também, até Bahia, viu? Vai vendo Nesse momento estou num trecho de Santa Catarina Na região aqui de Santa Catarina Deitando o cabelo aqui devagar, devagarote Na região montanhosa, serras, né? Muita serra E é desse modelo aqui, viu? Graças a Deus Até aqui o Senhor tem nos abençoado Tem nos concedido vitórias E eu sou grato a Deus por tudo, viu? A este desce suave A ladeirinha aqui é de boa Pra mim, que estou vazio, né? Então o caminhão vazio aí é suave Opa! Chacoalha, bate Mas pra quem está carregado não é tão gatinho assim não, entendeu? Vai vendo Pra quem está carregado já não é tão gatinho E agora Subida Subidazinha suave, de boa É... Santa Cecília está logo na frente aí Está próximo, né? Não é que esteja bem na frente Está próximo Não está muito longe E a gente vai rompendo com esse destino aqui Acho que falta uns 80 km, é isso? Que falta pra Santa Cecília? Eu nem sei quantos km exatos falta pra lá Que nem eu falei no vídeo anterior aí Eu não ando passando aqui toda semana, né? Então, às vezes a gente não memoriza Não sabe exatamente A questão de km Até onde eu passo direto toda semana, eu não sei Imagine aqui, né? E aí, Tubarão? Fecho Brecou por quê? Brecou por quê? Vai vendo Não vai passar, não? Aqui É... Duas faixas no mesmo sentido, viu, gente? Não é ultrapassagem Não é ultrapassagem De local que... Em faixa tracejada não, tá? Olha a faixa no chão aí, amarela Está fazendo pra ver? Isso aqui é duas faixas no mesmo sentido subindo Por isso que eu botei do lado do outro ali Junto com o outro Porque a gente não invadiu a pista contrária, não Vai vendo Agora eu vou podar aqui, né? Vamos podar isso aí agora Pra poder dar continuidade na viagem Rompendo devagar Devagarote Vixe, que mistério Não tem ninguém atrás Mas eu vou deixar Vou deixar a pista liberada Não tem ninguém atrás, não Querendo ultrapassar, né? Não tem ninguém atrás querendo ultrapassar Mas vindo, gente, tem Mas eu já deixei a faixa livre E se vier alguém querendo passar Passa Copiou? Só que a faixa vai acabar Já dá A placa aí, ó Fim da terceira faixa Quem passou, passou Quem não passou Espera outra oportunidade Os caminhoneiros aqui Os caras botam no doce, viu? Sabia? Eles botam no doce mesmo Vixe, que mistério Laércio Júnior A pia de mão com o manicado Tudo de bom, viu? Laércio Júnior São Paulo Mas vai pra Bahia Só vim em São Paulo Resolvi umas questões Mas vai voltar pra Bahia Vai, velho Fizinho de tarde Friozinho Ainda tô de jaqueta O ar-condicionado desligado O dia todo com o ar desligado Não liguei E com certeza Não vai precisar ligar não, viu? Aí ontem à noite Eu parei na pousada, né? No hotel Pegar um quarto de hotel Aí a mulher lá da recepção Perguntou Com o ar-condicionado Ou sem? Falei, ei moço Pode ser sem Eu não vou usar o ar-condicionado Não vou usar Ponte Alta do Norte Ponte Alta do Norte A gente vai vendo Algo que a placa não se informa Ponte Alta do Norte E a próxima que é Santa Cecília Não é isso? Vixe, que mistério Eu, quando eu comecei a fazer vídeo pra o canal Eu passei aqui Passei aqui Mas Como eu estava naquele início Todo acanhado Todo sem jeito Eu fiz um vídeo ou outro Coloquei lá Não fiz muitos vídeos Aí Ô camarada Você vai dar início logo agora? Sério mesmo? Sério mesmo? Vai dar início logo agora? Aí Moço Eu estava meio acanhado Lá naquele tempo Fazia um vídeo A cada dois dias Três dias Quatro dias E acabou que eu não fiz vídeo Por aqui Nesse trecho Naquela época Mas eu já tinha Já estava Começando a postar Os vídeos no canal Copiou? E aí Por isso que Eu ainda não tenho vídeo aqui Ainda não tenho vídeo meu Aqui nessa região Mas eu tenho vídeo Pro lado de Curitiba Ali Em Joinville Descendo Santa Catarina Ali Rio do Sul Eu tenho vídeo por ali São poucos Mas tem Tá lá embaixo Bem no início do canal Tubarão botou na minha frente Bem no agotar Aproximando dele Vixe Que mistério É lógico Ele não ia deixar eu passar Né? É Se for deixar eu Deixa os que estão lá atrás Também Deixar outro Deixar outro Deixar outro Vai deixar quantos passar Aí Fica tenso Né? Abriu faixa Vamos lá Desse modelo Acabou A ultrapassada Olhando no retrovisor Retorna Vai vendo Vixe Que mistério E seguir viagem Tirou ele Pro retrovisor Limpando a frente Pra fazer o vídeo Não é verdade? Limpando a frente Aqui Pra fazer o vídeo Qualificado Com imagem boa Né? Apesar de que É... No início Da noite Os vídeos Não é tão gatinho Né? De noite Não é gatinho Não é mesmo Não é bom A noite Aí eu nem faço Já nem faço A noite Quando tá no perímetro Urbano Até dá pra fazer Né? Até dá pra fazer Porque tem a claridade Lá Aí fica de boa Mas no geral No geral dos vídeos Eu não faço Esse vídeo A noite Não Porque não fica gatinho A rodovia O cara sinalizando Pra mim A rodovia pedageada Mas anda longos trechos Sem pedagem Sabia? Diferente lá Do Rio Grande do Sul Lá cada 30, 40 km Mais ou menos Tinha um pedagem Na rodovia que eu passei Né? Pode ser que nem outros Tem a diferença maior E aqui Só passei em um Até agora E olha que Estou andando Quase 200 km Já nessa rodovia Quase 200 Talvez exagero Né? Mas já Já tem Longos km Desandado aqui E só passou Por uma barreira De pedaço Quando eu estou Com a carreta Que eu trabalhava Quando eu estava De carreta Alguma coisa assim É... O meu kit De sobrevivência Está comigo E fazia o cafezinho Nessa hora Eu estava bebendo Um cafezinho Quentinho Agora 5 e meia da tarde 17 e 30 Na verdade Né? Falar assim 17 horas e 30 minutos A pedida A pedida é boa Para tomar um café Mas daí Não tem o café Vai vendo Que mistério Que mistério Se quiser tomar um café Tem que parar Num ponto E comprar um cafezinho Comprar um cafezinho Caro Comprar um cafezinho Caro Desse modelo Mas está de boa Já já Eu faço um cafezinho Com leite Quente Bem quentinho Para aquecer um pouco A orelha A orelha está fria Está gelada Vai vendo Início da faixa adicional Cansado Cansado Viu gente Cansado Apesar de que Essa noite Eu descansei bem Descansei bem Mesmo Dormi por Por 12 horas Nunca tinha feito isso Está vendo Esse sinal sonoro Aí Você pode Não acreditar Mas eu vou falar Esse sinal sonoro Aí É para poder A gente parar Para tomar um café Para descansar Para esticar As pernas Um pouquinho Sabia Esse sinal sonoro Aí É um aviso De que tem Horas Rodadas De Horas de jornada Já Estendida Já está com Longas horas De hordagem Aí ele Está Sinalizando Aí Que eu tenho Que parar Para poder Descansar Esse veículo Tem essa Função Aí Tamping É bom Nos ajuda Nos auxilia Por mais Que a gente Acha Que não está Cansado Que está Rodando Que alguma Coisa Assim Mas O corpo Precisa De um Descanso De um Repouso De esticar As pernas Se alongar Se alongar Sair Do carro Se alongar Um pouco O corpo Precisa Disso E aí O carro Está nos Abitando Aqui Ele já Apitou Já umas Três Vezes Aqui Apitando Aqui Para poder Dar uma Paradinha Tomar Um café Esticar As pernas Vai vendo Essa curva Aqui A descidazinha Tensa Que Eu já Passei Algumas Vezes Aqui Já Vi QRM Aqui Viu O cara Acaba De descer Todinho Aqui Aqui Embaixo O cara Deu QRM Da vez Que eu Passei Aqui Eu Vi Eu Fui Falar Do pedágio Vai vendo Tem um Daqui a 2km Olha a Praca Lá Vai vendo Para que Que eu Fui Falar Mas se Eu Não Falasse Não Ia Sair Do Lugar Do Mesmo Jeito É É Desse Modelo A região Sul Do Brasil É Bonita Viu Aí Muita Gente Pode Estar Acompanhando Os Vídeos Aí Continuar Vendo Os Vídeos Que Vai Ver Muita Coisa Bonita Viu Muita Coisa Bonita Principalmente Amanhã Depois Que Os Vídeos Aí De Amanhã Passando Curitiba Depois De Curitiba Aí O Vídeo Depois De Amanhã O Vídeo De Amanhã Passando Curitiba Curitiba Tem Muitos Amigos Seguidor Aí Viu A Professora Denise É De Curitiba Tem Vários Outros Amigos Aí Que É De Curitiba Que Passam No Canal Deixando Comentário Amanhã É Por Lá O Vídeo Vai Ser Lá Curitiba Talvez Eu Faça Vídeo Antes De Curitiba Não Sei Vai Depender Posso Ser Que Eu Faça Ou Não Fazenda Grande Fazer Um Vídeo Fazenda Grande Só Uma Castela Aberta Vídeo Que Mistério A Outra É Do Sem Parar Eu Vou Colocar O Sem Parar Nesse Veículo Já Já Boa Tarde Moça Ele É Me Traduzir Não Lé Não Por favor Cadê o café? Obrigado Opa Calu da Bahia Errou a marcha Que mistério Errei uma marcha Coloquei uma marcha a mais Sem força para andar Aí Aí o que acontece De olho no retrovisor ali Que vinha um caminhão ali Sem parar Viu que iria entrar na frente dele Aí errei até uma marcha ainda Vai vendo Ainda errei uma marcha Meu Deus Esse aqui é manual É É manual Tá pensando aqui Trabalhando muitos anos No caminhão automático Aí A gente vai pro manual Aí de vez em quando Comete esses erros Assim Né Normal? Não Natural? Sim Vai vendo Radarzinho de 80 E vamos deitando o cabelo aqui Vixe que mistério Venha, venha Vixe que mistério O carro colocou no 12 Com pedágio de 18 reais e poucos E alguns centavos 18 e poucos Pro caminhão de dois eixos Não, 15 e 40 Perdão 15 reais e 40 centavos 15 15 reais e 80 centavos 15 reais Eu olhei aqui agora 15 reais e 80 centavos Caminhãozinho Dois eixos Vai vendo Dois eixos comercial Imagina Nove eixos Nove eixos Trinta metros Cento e dez O dinheiro fica O dinheiro do frete Fica todo Os pedágios Você tá doido Espero um pouquinho Que eu vou parar Espero um pouquinho Que eu vou parar O dinheiro do frete Tem um sinal aqui Por conta do ciclista ali Entendeu Ciclista pedalando na beira da pista Quer dizer, na pista Só que na beira da faixa Aí a gente dá uma distância dele Quer dizer, dá distância não Eu tenho seto na verdade Porque tem um carreteiro Atrás de mim E aí Para o carreteiro entender Que tem um obstáculo Copiou? Para o cara entender Que tem Um obstáculo E não era radar Eu brequei Brequei, brequei Segurando Segurando Mas não era radar É só câmera Mesmo Não está de boa Tá certo Eu vou parar Vixe, que mistério Tanta cobrança Sim, moça Sim, moça Eu vou dar essa parada Que você quer Que eu pare Agora eu estou na No perímetro urbano aqui Eu vou parar ali Viu? Copiou? Se tiver um posto bom Eu paro O penult vai ser mais na frente Um pouco mais na frente Vou continuar a viagem ainda Não vou penultar por aqui Apesar de que Vai dar 18 horas Mas está cedo Você viu aí O corte As tábuas ali De corte Para revenda Para vender Tábuas Muita tábuas Eu já vim para Santa Catarina Buscar tábuas Levando lá para a Ilhéus Mas olha que na época Eu carreguei lá embaixo Perto da cidade Rio do Sul Santa Cecília Cheguei em Santa Cecília Hein? Na época eu descarreguei aqui Eu descarreguei Joinville E aí eu subi Sentido Clomenal Rio do Sul Carreguei as tábuas lá E fui para a Ilhéus Bahia Aí tem um posto É 200 metros Vou parar Para esse negócio Parar de apitar também Piu? Certo Apita demais Eu tinha que ter entrado aqui Para o posto Tinha que ter entrado ali Mas tem outro posto Mais à frente Santa Cecília É aqui o lugar que Às vezes, né Os meninos dormem Quando vem Sai de Belo Horizonte Vem dormir aqui Já pensou? Roda muito Será os caras? Mas ele vem só no cavalinho, né Eles vem só no cavalinho Aí sai lá de De Belo Horizonte Sai no cavalinho Que vai buscar a carreta No Caxias do Sul Aí eles vem só no cavalinho Acelerando com os dois pés E dormem aqui Mas no geral Eles dormem lá em cima No 47 É o KM No posto 400 lá em cima Eles ficam mais É por lá Aqui Talvez uma Quem quer apertar um pouquinho mais Quem quer adiantar um pouquinho mais Vem pra cá Santa Cecília Eu vou parar, moça Para de apitar Vai, velho Olha a copa dessa árvore Olha a vavena aqui Da de esquerda Que chique Vixe, que mistério Desse modelo E o vídeo está se estendendo Eu posso agradecer a vocês E finalizar ele aqui, viu Muito obrigado pela parceria Obrigado por estar acompanhando os vídeos aí E tudo de bom Vou descer essa serrinha aqui Descer essa serrinha E eu encerro o vídeo Só mais um pouquinho Só Vai ver Vai vendo Para você ver Vai vendo Atenção Saída e entrada de veículos lentos É o que a placa nos informa Viu, Ninha? Estou lendo as placas Você viu? Ninha fica cobrando de mim As leituras das placas Vixe, que mistério Será que está abafado aquele lá? Usa o freio motor A ladeira é bem inclinada Ela é bem inclinada A inclinação dela O grau de elevação dela É bem inclinada Vai embora, tio Que eu também vou Se você passa, eu também passo Pé de breque Domingueiro Domingueiro Você viu a placa ali? Eu nem leio aquele nome Porque Eu não posso falar aquele nome Durante os vídeos É que eu não posso falar aquele nome Não Mas é alto índice de descarga Tem local desnecessário Falar assim posso Copiou? Bom Agora eu vou finalizar Agradecer mesmo Tchau, obrigado Tchau, tchau